Beirando o teto, náusea recorde, da viseira, salvo esmago Eu tô no chat com os deuses, comendo um raviola de pasto Estrelas se derramam, tem até no meu prato Eu tô tentando dar um delete nas neuroses e traumas Mas bem que me disseram despertar não é fácil Iluminação é tipo reconciliação entre pai e abandonado Um talk show entre agressor e espancado Um rapper conversando com seus fãs reacionários É tipo os índios e os pilantra da Samarco No quarto trancado, com um cutelo Por 15 horas, com um relógio parado A vista é foda, os caras lotearam tudo Porque a ganância é tipo loja Guanabara É mais difícil do que tá preso a um salário Comprar televisão e pagar em crédito diário Morrendo aos poucos, pra ver notícias Sobre o perrengue dos aposentados Comprar PC pra assistir um apá de retardado Um apá de otário, discutindo sem estar na pele de um favelado Meritocratas mortos em alma Enquanto facções em celas cortam cabeças pra bater o baba Que o dinheiro nada vale em breve, eu peço Pra ver se aí reduz o BPM dos moleques perversos Passe de mágica pra entupir as nove milímetros 0.1 de acidez, meu rap continua fino igual rango arbóreo Sujo igual centro histórico, escroto Quente igual L em cima, cabelo curto 2 em 1 de rolê no Cosme Eu vejo vários rapper, mano mata esses bichos Clica nos caras, que agonia do caralho Liguei pro dealer, devolvi as drogas Tava vendo tudo muito claro, tipo morfina ao contrário Eu curto trap, irmão, mas não bebe Cê tá brincando, real salute 21 anos Now's the ego